Volta pra mim Já sinto falta do teu cheiro, teu abraço Tentei de tudo, mas não sei mais o que faço Nas noites frias, preciso do teu calor Porque eu fiz assim Me abandonando sem me dar explicação Será que não percebe, magoou meu coração Sem motivo algum Interrompendo uma linda paixão Meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei, eu não sei Como o culpido me flechou Sozinho que eu estou Apaixonado Enlouquecendo de amor É assim, ó Um amor tratado como fruto de um sentimento Quem não teve aguarde Pois terá o seu momento Seu momento Seu momento de amar Quando me pego parado Fico até me perguntando De onde é que vem o sentimento soberano Que a gente não consegue controlar Assim, ó Um amor tratado como fruto de um sentimento Quem não teve aguarde Pois terá o seu momento Pois terá o seu momento Seu momento Seu momento de amar Quando me pego parado Fico até me perguntando De onde é que vem o sentimento soberano Que a gente não consegue controlar Meu amor, meu amor Eu não sei o que fazer Eu não sei se te procuro Ou se tento te esquecer Eu não sei como o culpido me flechou Só sei que eu estou apaixonado Enlouquecendo de amor Volta pra mim Volta pra mim Eu não sei o seguinte